Orientação para os nascidos em 14 de maio Os nascidos no dia 14 de maio reconhecem rapidamente oportunidades presentes e futuras, extremamente modernos e atualizados em sua visão de mundo. Podem até saber como o mundo se parecerá daqui a 200 anos. No entanto, vivem e trabalham completamente no presente. Alguns mostram marcado desinteresse pelo passado e consideram a tradição uma coleção de maus hábitos. Não é de admirar, pois, que não sejam nada tímidos em romper com métodos tradicionais em seu campo de atuação. Tem mais confiança em seus próprios planos do que no que está escrito nos livros. A menos, naturalmente, que tenham eles mesmo escritos os livros. Com grande energia nervosa, os nascidos neste dia esforçam-se, buscando a perfeição. Mas sua necessidade de eliminar todas as falhas no que fazem pode ser exagerada. Na verdade, é sua capacidade de moderar a maior responsabilidade por seu sucesso. Os que não são bem controlados tendem a exaurir-se e sua visão altamente crítica gera tensão na família, nos amigos e nos colegas. Pode ser difícil, contudo, para uma criança agradar um pai nascido no dia 14 de maio, pelo menos no que diz respeito ao desempenho. Embora intensos e exigentes, seu afeto emocional em geral é baixo e podem ser muito reservados com relação a assuntos espirituais. Tipicamente, os nascidos no dia 14 de maio são alternadamente dinâmicos e contemplativos. Portanto, pode ser difícil para quem vive e trabalha com eles saber quando aproximar-se e quando manter-se afastados. Se os pegar de mau humor, podem arrepender-se amargamente. Querem que o trabalho seja feito em sincronia com seu próprio ritmo, que, em um momento, pode ser incrivelmente lento e, em outro, extremamente rápido. Em geral, contudo, os nascidos neste dia preferem um passo moderado, não tendo pressa quando há detalhes. Como estão muitas vezes adiante de seu tempo, podem ser mal compreendidos e até depreciados no início de sua carreira. Eles exigem respeito, no entanto, e mais cedo ou mais tarde, os outros começam a apreciar o valor de seu trabalho. Basicamente, é preciso um pouco de tempo para as pessoas conseguirem acompanhá-los. Quando, defrontados com grave incapacidade física ou doença, muitas vezes, combatem-nas, desqualificando-as mentalmente e recusando-se a se deixar abater. Na verdade, a maioria dos obstáculos de seu caminho tendem a ser ignorados. Os mais evoluídos, entretanto, dão ouvidos a críticos que respeitam e assimilam bons conselhos. Essa capacidade é extremamente valiosa. Os que se recusam a ouvir correm o perigo de entrar em colapso físico e mental conforme os anos passam. Aprenderam, então, que sua energia não é inesgotável, tampouco ilimitada sua capacidade de recuperação. Também é importante compreenderem que podem conseguir muito mais quando os que estão ao seu redor sentem-se à vontade para ter a sua própria noção de tempo e de valores. Os nascidos no dia 14 de maio são regidos pelo número 5 e pelo planeta Mercúrio. O número 5 e o planeta Mercúrio representam mudança, postulando o desdém pelo comportamento lento e uma propensão à ação impulsiva. A combinação de Mercúrio e Vênus, regente de Toro, empresta graça, inteligência e idealismo aos indivíduos nascidos no dia 14 de maio. Entretanto, estes devem precaver-se contra a indiferença e com dominar desejos espontâneos e, ao mesmo tempo, estar abertos para mudanças graduais e não súbitas, quando elas servem para avançar sua causa. Felizmente, o número 5 concede um caráter resistente que recupera-se rapidamente dos duros golpes da vida. A décima quarta carta dos Arcanos Maiores é a Temperança. A figura mostrada é um anjo da guarda que nos protege e nos mantém em equilíbrio. Esta figura pode servir de modelo para as pessoas nascidas no dia 14 de maio. A carta adverte contra todas as formas de excesso egoísta. Vista de forma positiva, a temperança permite-nos modificar nossas paixões e, assim, aprender novas verdades, incorporando-as em nossas vidas. Como algumas características negativas da temperança incluem a passividade e a ineficiência. As pessoas nascidas no dia 14 de maio devem tomar cuidado para não aderir a modas passageiras e devem procurar se estabelecer seu próprio estilo, técnicas e sistemas de pensamento, se possível, e aderir a eles com convicção. Os nascidos no dia 14 de maio com frequência sofrem de estresse autoinduzidos de todos os tipos. Lugares calmos e ambientes confortáveis ajudam-nos a relaxar e trabalhar de forma eficaz. Dores de cabeça de todo tipo, inflamações de garganta, problemas na tireoide, dores no pescoço e na parte superior das costas podem manifestar-se como resultado do estresse internalizado por eles. Se puderem manter uma dieta regular e uma rotina diária de exercícios, evitarão a exaustão e disfunções da saúde. Alimentos taurinos, grãos cozidos, pão, batata, caldos, tem o efeito de conectá-los ao chão. Se a insônia torna-se um problema, devem evitar medicação e preferirem treinamentos mentais e meditativos. Lembre-se que a moderação é a chave para seu sucesso. Cultiva a calma, expresse críticas construtivas, mas deixe claro suas boas intenções. Não perca a visão geral, atendo-se a detalhes. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.